PICARETA DE PLANTÃO De alguns dos autores que estão aí hoje E alguns músicos que vocês vão ver Já fizeram parte E estão sempre junto conosco E fica esse convite De quem quiser Participar de alguma coisa na Flip Participar da picareta Que é basicamente O CEP em Paraty é a picareta E a picareta no Rio É o CEP Eu acho que vai agradar todo mundo E acho que vocês vão gostar bastante Do que vão ver Valeu, boa noite Eu gostaria muito de estar aí Mas não rolou Infelizmente na estreia Mas nas próximas eu prometo aparecer Abraço